Oi, eu sou o Rodrigo Rattier, um dos criadores do curso online Vaza Falciani. Sou jornalista e professor universitário. Vamos falar do módulo 4 nesse vídeo resumo. Desinformação na pandemia e além. São sete tópicos. Vamos lá. Leis contra a mentira. Você já viu em outras partes do nosso curso Vaza Falciani que existem leis contra a enganação, que valem para o mundo real, também valem para o mundo virtual. Elas punem contra a injúria, calúnia e difamação. O que nós estamos trazendo nesse módulo 4 são as novas iniciativas para leis contra a fake news. Então, por exemplo, em 2019 foi aprovada a lei 13.834, denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Basicamente, ela adapta a punição para calúnia, que já é prevista no Código Penal, para quem divulgar informação falsa no período eleitoral. Então, num certo sentido, é uma lei contra a fake news, sim, mas é uma lei que vale só para o período eleitoral. E o que ela faz é que ela reforça a punição, porque além de multa, você tem apenas quatro vezes mais severas do que a calúnia tradicional. Bom, também surgiu recentemente projetos de lei contra a fake news. Na Universidade de Brasília, dois pesquisadores encontraram 21 propostas para combater fake news num estudo que eles fizeram lá no Congresso Nacional entre 2017 e 2018. Elas estão tramitando, várias delas são bastante problemáticas, e a gente teve um projeto de lei aprovado pelo Senado no ano passado e acabou parando na Câmara justamente porque ele tem um potencial grande em relação à ameaça à privacidade. O segundo ponto é a relação entre pandemia e fake news. A gente pode dizer que a pandemia fez surgir um novo tipo de fake news, que nós podemos chamar de fake science, de ciência falsa. Nós escrevemos o seguinte nesse ponto do curso. Como as fake news simulam o formato jornalístico para propagar informação sem checagem, a fake science parece usar uma maquiagem de discurso científico, mas propaga informações que vão contra o conhecimento científico consolidado e não tem embasamento em pesquisas verificáveis. Ou ainda se embasam em pesquisas que já foram desmentidas e que não são mais válidas. Então, o alcance da fake science, dessa ciência falsa, é bastante grande. Uma pesquisa internacional da organização Avas mostrou que esse tipo de notícia, durante a pandemia, só em cinco países, atingiu 3,8 bilhões de visualizações. E que o ritmo de expansão e de viralização desse tipo de informação é maior do que as notícias tradicionais, as notícias que efetivamente possuem lastro na realidade. Bom, sobre o que falam as notícias falsas de ciência? Existe um grande, grande mix de negacionismos. Então, desde o negacionismo sobre as mudanças climáticas, o aquecimento global, sobretudo, negacionismo da pandemia, dizendo que ou a Covid é uma invenção dos chineses, ou que ela simplesmente não existe, que não tem ninguém morrendo de Covid. E um negacionismo bastante conhecido é desrespeito àquela ideia de que a Terra é plana e não redonda. Obviamente, essas ideias são todas furadas. Da mesma forma, a fake science apela para as fraudes. E são muito comuns as fraudes que surgiram sobre a vacina contra a Covid-19, dizendo que elas provocariam demência, de que elas causariam muito mais doenças do que resolveriam o problema, de que elas implantariam um chip de 5G na sua cabeça. Enfim, todo tipo de teoria maluca. O ponto número três é fake news e emoções. A gente fala, nesse módulo quatro, sobre o papel das emoções em relação à disseminação de desinformação e notícia falsa. É preciso abandonar a ilusão de que as pessoas agem guiadas apenas pelo racional, pela cabeça. A gente conta, nesse ponto do módulo quatro, como a maioria das pessoas, ou pelo menos uma parte delas, age pensando sempre no coração, ou pior ainda, no fígado, as más emoções, os afetos negativos, para usar uma palavra um pouco mais adequada. Muita gente sabe do poder das emoções na tomada de decisões e acaba manipulando, instrumentalizando outras pessoas nesse sentido. Sobretudo com duas estratégias. Dizendo para as pessoas que existe uma ameaça constante, ou seja, inoculando o medo, ou transformando adversários em inimigos. A diferença entre adversários e inimigos é que os adversários você enfrenta, você disputa, ganha, perde, e os inimigos você quer eliminar. Então, trabalhando com uma segunda emoção, que é o ódio. Medo e ódio vão andar sempre juntos com quem usa as emoções para manipular as pessoas e muitas vezes divulgando notícias falsas. O que a gente pode fazer se você encontra pessoas que estejam envolvidas emocionalmente na troca de informações? Bom, não tem fórmula mágica. O que pode ser feito é persistir. E, sobretudo, se você for uma pessoa próxima a quem está divulgando esse tipo de informação e muito movido pela emoção. Então, é muito tradicional da sociologia mostrar que as pessoas que mais nos impactam são aquelas que vivem próximas da gente, que convivem com a gente por um largo período de tempo. Vamos para o ponto 4, pessoal. As redes estão se mexendo, as mídias sociais estão se mexendo contra as fake news? Sim, elas estão se mexendo. Talvez não tão rapidamente quanto a gente gostaria. Não tão eficazmente como a gente gostaria. Mas elas estão fazendo coisas, sim. Sobretudo na pandemia, mas também antes dela, com as ocorrências de fake news impactando o cenário político, elas foram levadas a tomar algumas atitudes que vão de coisas mais brandas até outras que são mais radicais. Nessa tela, a gente fala das que são um pouquinho mais brandas. Então, você tem informações sobre a COVID, por exemplo, e você tem um direcionamento embaixo da postagem no lugar que tem informações confiáveis. Você disponibiliza o botão de denúncia para conteúdo falso. Você promove alianças, as redes promovem alianças com agências de checagem de fatos e também publicam correção quando você está postando uma informação que comprovadamente é falsa. Você tem ainda um ajuste, você tem uma sugestão de algumas plataformas dizendo que aquela informação ou está desatualizada ou é comprovadamente falsa. Também podem haver medidas mais drásticas, como a restrição do alcance do post, o controle de anúncios. Muita gente patrocina postagens com notícias falsas e isso tem sido objeto de muita crítica, é claro. Remoção de postagens, isso aconteceu com diversos políticos. E banimento das redes, como aconteceu recentemente no Instagram, no Facebook e no Twitter com o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Bom, além das redes fazerem isso por conta própria, é importante que a própria sociedade também possa interferir nos rumos dessas plataformas que, apesar de serem particulares, serem privadas, se tornaram arenas públicas. Esse é o conceito da corregulação, que traz as entidades públicas, você constrói regras por entidades públicas com a participação, claro, das plataformas, mas também da sociedade civil. Trabalhar junto é bem mais fácil. Cinco, a caixa preta do WhatsApp. Esse é um bloco bastante grande no nosso módulo 4. Por quê? Porque o WhatsApp se tornou um lugar importante para a gente estudar e combater fake news. Ele foi criado para ser um mensageiro instantâneo. O que é isso? Um aplicativo que concorreria com o torpedo, com o SMS, feito para uma pessoa se comunicar com outra, nessa troca de um para um. Mas, com a introdução dos grupos no WhatsApp, em 2011, ele se transformou num local de disseminação, de desinformação. E pior, sem controle, de fiscalização muito difícil, porque, como vocês sabem, viram no curso, o WhatsApp opera com um negócio chamado criptografia, que é uma codificação da comunicação. Quem pode ter acesso ao que está sendo enviado de um lado para o outro é só quem envia e quem recebe. E, muitas vezes, o que acontece é que, com a criptografia, fica impossível saber o tipo de coisa que está circulando pelo aplicativo. E aí pode ser conteúdo de cunho racista, xenófobo, pedofilia, informação falsa. Realmente, o WhatsApp, nesse sentido, se tornou um problema e que precisa ser estudado e combatido. Número 6. A sociedade está se mexendo para combater fake news? Sim, a sociedade está se mexendo. Pelo menos em uma motivação para a criação de fake news. Vocês viram em outras partes do curso que tem gente que cria fake news para causar, para ver o circo pegar fogo e é o que a gente chama de disrupção social. Tem gente que cria fake news para fortalecer um político e prejudicar outro, que é o que a gente chama de motivação política. E tem gente que cria fake news visando dinheiro, a motivação econômica. Bom, para essa última motivação, a motivação econômica, a gente tem, sim, boas iniciativas de combate. Como é que você ganha dinheiro publicando notícia falsa? Você ganha dinheiro porque cada vez que acessam a sua página, roda um banner de publicidade. E como notícia falsa tende a atingir muita gente, as audiências em geral são bastante amplas, a pessoa que divulgou a notícia falsa pode faturar um bom dinheiro pela publicidade. E aí, você tem iniciativas como o Sleeping Giants que sinalizam para as empresas que o banner dessas empresas, que o anúncio dessas empresas pode estar sendo veiculado em sites que não são necessariamente comprometidos com a qualidade da informação. O Sleeping Giants existe em vários lugares do mundo, nasceu nos Estados Unidos, e no Brasil o perfil diz que já conseguiu bloquear mais de 700 empresas em perfis que veiculam notícias falsas. Chegamos ao último ponto que diz respeito ao Estado. O Estado está fazendo alguma coisa contra as notícias falsas? Vamos separar o Estado em seus poderes. O Poder Judiciário está se mexendo por meio do inquérito das fake news, certo? O STF, Superior Tribunal Federal, ele apreendeu celulares e ordenou a prisão de militantes em protestos antidemocráticos com espalhamento de notícias falsas e também fez uma coisa que foi muito criticada que foi a censura à revista Cruzoé que teria divulgado informações sobre o STF. Então, esse inquérito das fake news auxiliou, por um lado, a entender um pouco a estrutura de disseminação das notícias falsas e, por outro lado, foi bastante criticado por essa censura às informações do STF. O Poder Legislativo se mexeu com a tal da CPMI das fake news, comissão parlamentar mista de inquérito, mista porque junta senadores e deputados para investigar ataques contra a democracia, ataques que, enfim, influenciavam o debate público, utilização de perfil falso, discurso de ódio, tudo relacionado à desinformação. E uma das descobertas foi justamente o Poder Executivo com as suas mãos muito próximas das fake news, financiando por meio de anúncios, certo? anúncios governamentais, sites de baixíssima qualidade, inclusive sites conhecidos por divulgar informações falsas. Então, você tem o Legislativo e o Judiciário se mexendo para o combate e o Executivo Federal tudo indica atuando no sentido contrário, para espalhar notícias falsas. e o Executivo